Inesquecível Única Fantástico Semana especial Um aprendizado Inesquecível Exigente Rico Divertida Magnífica O Miss Queen de Portugal tem 5 anos Ele nasceu em 2013 Digamos que começou por um projeto entre amigos E aos poucos e poucos ele foi crescendo Eu penso que até nós mesmos fomos crescendo com ele Passamos a dedicar a nossa atenção não só à competição em si Ao concurso de beleza em si Mas também a outros aspectos Àquilo que realmente dá um mote aos próprios concursos de beleza O concurso de maior conferência que nós representamos aqui em Portugal É o Miss Terra, o Miss Earth E ele trabalha em cooperação com o Departamento Ambiental das Nações Unidas A UNEP E é por aí que nós tentamos sensibilizar também Todas estas jovens que participam no concurso Em ter uma sensibilidade maior para estas questões ambientais Sem dúvida na nossa página Facebook É aí que nós partilhamos quase toda a informação Mas também na nossa página no Miss Queen de Portugal.com Mas um pouco por todas as redes sociais Acabamos por ter a divulgação das diferentes atividades onde as Misses se inserem E fica um convite a todos os portugueses de poderem apoiar as candidatas que iremos ter daqui até ao próximo ano Que estiveram hoje aqui em Viana do Castelo no Miss Queen de Portugal 2017 Então fiquei o modo convite Tudo começou porque eu já organizei um desfile de solidariedade E achei que o concurso tinha tudo a ver comigo Não só por ter como título beleza pelo bem E como eu já organizei o desfile de solidariedade E interesse-me pelo meio ambiente E pelo movimento solidário Achei por bem inscrever-me Tal como eu digo no meu eco-video Estou a pensar em fazer outro desfile de solidariedade Que liga a reciclagem e o meio ambiente à moda O nome da Miss Queen de Portugal 2017 A Telma Madeira do Porto